Caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos meditar o terceiro parágrafo do segundo capítulo. Assim nos diz Santa Teresa de Jesus Olha, irmãs, que isto importa muito depois da minha morte, e por isso aqui vou-lo deixo escrito. Enquanto eu viver, eu vou-lo recordarei, pois vejo por experiência o grande lucro que há nisto. Quando menos há, mais descuidada estou, e o Senhor sabe que, segundo me parece, dá-me mais pena quando sobra muito do que quando falta. Não sei se o faz como já tenho visto, o Senhor logo não lhe dá. Outra coisa seria enganar o mundo, fazendo-nos pobres, não no ensino de espírita, mas somente no exterior. Isto seria para mim um caso de consciência. A modo de dizer e me parecer-me seriam serem ricas a pedir esmola. Praza a Deus que não seja assim, pois onde há estes cuidados excessivos para quem dêem, uma vez ou outra irão pelo costume. Ou poderiam ir e pedir aquilo de que não precisam, a quem talvez tenha mais necessidade. Esses nada podem perder com isso, se não ganhar, mas nós sim perderíamos. Não queira, Deus, minhas filhas, se isto houvesse de suceder, mas quisera, eu que tivesse, que tivesse renda. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.